Você pensa que eu estou pronta pra me casar, amor? Não! Eu estou aqui no Mosquiteiro, protegida contra o Aedes aegypti! Pois é, aqui, nesse caravão, ninguém pega zika, ninguém pega chico, ninguém pega... Ah, nada! Pega nada aqui, nem zika, nem chico, nem nada! Assim ninguém pega nada aqui! Não, não pega... Zika, vírus, zika, vírus, vírus nenhum! Aham, olha o seguinte! Vírus! Vírus, vírus! Eu estou aqui numa casa, no Centro de Olinda, meu amor! Onde essa galera, nos quatro cantos, essa galera alugou, alugou pra poder passar o caravão, né? Com certeza! Desde quarta-feira! Desde quarta-feira eu estou aqui nessa casa! Desde quarta-feira! Estou dormindo no chão, o que é saber carnaval, meu amor! E pro povo de Aracazu, meu amor, veio gastar dinheiro em Recife, a crise não chegou em Aracazu! Com certeza! E mesmo dentro do Mosquiteiro, contra zika, xigugu e a gente dança! Ba-ra-ra-ra-ra! Na-na la-na-na! undai No.027.264". Tintura de Andress! Legenda por Sônia Ruberti